Ele é que me sinto e leu, como assim ó Olê olê, olê olê olá Festival de pipa mil É caro, quer do Mauá Olê 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 olá Traz a linha que a fiva que aceita vai começar Eu vou lhe dar um papo a mil Eu se escute na moral Traz a linha que a viva Mas não traga o feral O feral é perigo Pode machucar você Já matou muitas pessoas Vê se tem que entender Quer ouvir? Olê 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 olá Festival de pipa mil É caro, quer do Mauá Quer ouvir? Olê 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 olá Traz a linha que a fiva que aceita vai começar Continuando o rap com muita preocupação Eu vou falar do lado de fora Que tem muita confusão As pessoas vem de longe Para nos prestigiar Mas temos engraçadinhos Só pensam em brigar O festival sem arrumar confusão Tem criança e mulher Gente de todo lugar Traz a linha que a fiva que aceita vai começar Aproveitando Aproveitando amigos Se você ficar doce Se você ficar doce Não vai ter problema não Para as barracas de lança Para a sua alimentação Para as barracas de lança Para as barracas de lança É bastante Olê 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 olá Ver que o pau de pipa Amigo de caro, quer do Mauá He he Olê 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 olá Traz a linha que a fiva que a festa vai começar Valeu! E a linha que a messi